Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou testar aqui com vocês um novo jogo, não joguei ainda, estou abrindo aqui primeiramente pela primeira vez aqui com vocês, fiz o pré-registro, nem lembro na verdade, é um jogo assim de faroeste como vocês podem ver aí né, e vamos ver, pelo jeito é um jogo de estratégia vamos ver o que vai dar procurado a cena inicial ali, gostei bem, gostei da cena inicial olha só brinca com homem pra ver rápido no gatilho hein rápido no gatilho bom, a cena inicial ali foi 10 cara, vamos ver como é que é o jogo vamos ver aí como vai ser bom, aqui pelo jeito configuração de perfil aí é rapaz vamos de mulher oi madame, onde está você? little town called sunset, got something to trade in, you wouldn't happen to know how far it is would you? Vamos dar uma pulada aqui, tá parecendo ser um jogo de estratégia mesmo hein, pelo que eu tô vendo. Vamos ver se a gente consegue. Deu no pé. Você é um sight for sore eyes, stranger. Nós tivemos uma gangue em hell em esta cidade por meses. É os Hatchet-Francs, boys. Eu espero que eles mudam. Você é uma-fície de jil, não é? Nós podemos pagar. Eu estou aqui para o Hatchet. Se você está aqui. Tchau! 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 Os garotos, você viu isso? Isso é o Hatchet e os garotos. Eles estão vindo. Agora eu vou ser mortos. Senhoras e senhores, nós somos... Isso não é nenhum tipo de herói. Você pegou as mãos da minha filha, filho de garota. Eu vou pegar você, bicho. Eu vou trazer ele para trás. Tem muito de eles. Nós precisamos de mãos de arma. Onde está o lugar? É um jogo de estratégia mesmo. Lembrando que é só para experimentar o jogo. Não pretendo fazer série dele. Só se eu mudar de ideia mais para frente aqui. Mas vamos ver. Estou procurando uma morte rápida, cara? Isso é bom. Eu tenho que pagar para minha bebida alguma coisa. Estou procurando. 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 Aqui é apenas... Vamos pegar seu pai apanado. Você quer apenas um bão de bão? Você não está preparado para o seu inimigo. Você pode... Como é seu velho, Terence? Felizmente ele não se torna muito mal. Depois de tudo que você... Uma vez que ele seja melhor, eu vou voltar o que está certo. Você está certo. É um jogo de construir cidade. Sim. Olha só. Oi, Jill. We found one of Hatchet's boys skulking around. You ain't getting me to talk. Y'all are... Well, ain't you a peach? I think we'll impress upon... Evil forces are about to seize Sunset and destroy it once and for all. Gale Valley's about an hour's ride from here. They can come back at any minute. Don't you worry about them. Just get this town ready for them. We should first build a railway station to enhance transportation and boost our defense. You've got a point, boss. Let's do it. Let's go. Looks mighty fine. Boss, the latest copy of the newspapers arrived. Hey, there's a report about you. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go to the next one. What a wild. Música de faroeste Música de faroeste Olha só Coisa linda Música de faroeste Música de faroeste Música de faroeste Música de faroeste Como mais vai ajudar? Ele vai voltar. O Hatchet sempre vai ao seu caminho. Não temos o suficiente homem aqui. Música de faroeste 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto